Quando o toque do relógio começar, é porque está na hora da cruz. Olá, me chamo Letícia Rodrigues, sou jornalista investigativa e o que vou contar para você provavelmente vai colocar minha vida em risco, porque jurei manter sigilo total deste caso. Mas o mundo merece saber a verdade, é o mínimo que posso fazer pelo meu amigo Charles, que se foi. Aquele era para ser só mais um dia comum, em que eu descubro um furo de reportagem e vou até o local investigar e fazer uma matéria em cima. Eu estava indo até um determinado lugar, qual eu não posso revelar a localização. Meu objetivo era investigar a causa da morte de alguns animais em uma fazenda distante. De começo, quando ouvi o caso, não me interessei, pois não parecia nada com um furo de reportagem. Entretanto, por insistência do editor-chefe, tive que ligar para o fazendeiro, qual me revelou um detalhe que me deixou muito curiosa. Ele me disse que todos os animais que morreram misteriosamente, estavam com seus ouvidos sangrando. Cheguei até o local, sempre acompanhada com o meu melhor amigo e cameraman chamado Charles. Começamos as filmagens e entrevistei o fazendeiro. Me choquei ao ver a cena daqueles animais. Eu não consigo nem descrever aqui o estado que seus corpos estavam, principalmente suas orelhas. O velho homem me contou que teve que sair para a cidade para comprar alguns mantimentos e, quando voltou, os animais estavam estirados no chão. Conversamos mais um pouco com ele e ele teve que sair de novo, cuidar de alguns negócios, já que seus animais morreram. Pedi para ficar e fazer mais algumas fotos e filmagens do local e o fazendeiro aceitou, assim seguindo seu rumo. Faziam mais ou menos uns cinco minutos que aquele senhor havia nos deixado, quando ouvimos um barulho de longe. Era como se algo estivesse se aproximando. Falei com Charles para preparar a câmera e começamos a seguir o rastro daquele barulho, que parecia estar perto e cada vez mais alto. Não demorou muito para vermos uma silhueta esquisita chegando perto de nós. A criatura era enorme, de mais ou menos uns quatro, cinco metros. Esse ser tinha o corpo deformado, tal que até apareciam os ossos e o que mais chamava a nossa atenção foi sua cabeça, que não tinha olhos e sim duas espécies de sirenes, megafones, algo assim. E dentro delas parecia haver uma boca. Era tipo uma sirene em cada lado e aquele negócio se mexia e fazia um barulho repugnante. A partir dali, tudo foi muito rápido. Lembro de ter recuado um pouco para trás, mas mesmo assim peguei meu microfone e comecei a falar, enquanto meu parceiro filmava tudo. Repentinamente surgem alguns homens vestidos de preto ao redor daquela coisa, Não conseguíamos escutar o que eles falavam, pois eles estavam um pouco longe de nós. Quando iríamos nos aproximar um pouco mais para filmar a criatura, ela abre suas bocas e emite um som repulsivo que de imediato faz com que Charles e eu nos abaixem e coloquem as mãos nos ouvidos. Mas o barulho parecia ficar cada vez mais alto e insuportável. No desespero, começo a enfiar terra nos meus ouvidos, na esperança de tampá-los. E Charles faz o mesmo que eu. Mesmo não melhorando muito, foi o suficiente para conseguirmos levantar e irmos em direção ao nosso carro. Comecei a dirigir e lembro que dei uma última olhada para trás antes de acelerar e vejo aquela coisa agachada sobre os homens mortos. E um pouco mais distante, estavam outros caras observando de longe a criatura, todos vestidos com roupas estranhas, com um tipo de proteção em suas cabeças. Acelerei até uma determinada distância e parei o carro de maneira que eu ainda pudesse ver o que estava acontecendo ali. Por alguns segundos, a criatura parecia imóvel e os homens estranhos eu já não conseguia enxergar mais devido à distância. Aproveitei para tirar a terra dos meus ouvidos e Charles fez o mesmo. Percebemos que junto com a terra saiu algumas gotas de sangue. Me distraio por um segundo olhando para as gotas em minhas mãos. Quando Charles bate no meu ombro e aponta para aquela coisa. Ele parecia estar extremamente mais perto de nós e andava de maneira rápida e furtiva, tanto que a gente nem escutou ele se aproximando. Naquela hora nem pensei mais na primeira vez que o vimos ele fez um barulho enquanto se mexia e nessa hora ele andou furtivamente. Isso só podia significar que ele queria nos atrair e por isso nos deixou ouvi-lo da primeira vez. Acelerei o carro novamente e dirigi por um bom tempo enquanto nem ousava olhar para trás. Paramos em um posto de gasolina para tentar nos acalmar. Ficamos alguns segundos em silêncio dentro do carro. Quando começo a perguntar para o Charles se ele estava bem e se ele tinha filmado tudo. Ele mal teve tempo de me responder e seu celular toca. Ao atendê-lo surge aquele som horrível através do aparelho numa frequência tão alta que faz os ouvidos de Charles estourarem de imediato. Eu grito para ele largar o celular mas era como se ele não conseguisse e em frações de segundos seus olhos começaram a sangrar também e o celular ficava cada vez mais alto a ponto de Charles cair morto sobre o porta-luvas. Desesperada saiu do carro e começa a gritar por ajuda. Surgem alguns rapazes que saem de dentro do posto e perguntam o que aconteceu. Eu não conseguia falar. Eu estava tremendo. Eu só conseguia apontar para dentro do carro. Os homens se aproximam cautelosamente do carro e se assustam a ver o corpo do meu colega. Eles viram suas cabeças para mim assustados quando eu fui tentar abrir minha boca para explicar o que aconteceu. O rádio do meu carro liga e ressoa uma mistura de sons e gritos com a frequência cada vez maior. Olho para os rapazes que agora estavam caídos no chão e convulsionando. Começo a correr o mais rápido que eu posso com as mãos nos meus ouvidos enquanto sangram. Eu olho para trás e vejo os vidros do meu carro estourando e o do posto também. Aí eu começo a sentir tonturas e vejo tudo preto. Abro meus olhos e estou dentro de uma van. Eu estava deitada em dois bancos e um homem com aquele traje estranho estava cuidando dos meus ferimentos. Meio zonza eu pergunto onde eu estou e o outro homem que parecia ser o líder fala você não deveria ficar viva após presenciar o caso Siren Head. Infelizmente você é uma repórter conhecida demais para simplesmente matarmos e inventarmos qualquer desculpa pela sua morte. Eles disseram outras coisas mas eu não conseguia ouvir muito bem e nem enxergar direito. Provavelmente eles me doparam. O pouco que eu ouvi foi ele salando alguma coisa de incriminar os bandidos por alguns assassinatos em um posto de gasolina. Depois disso eu adormeci. Acordei novamente em um lugar que parecia uma sala de interrogatório policial. O mesmo homem que tinha falado comigo antes veio até mim e me ameaçou. disse que me soltariam se eu fizesse silêncio e também que me matariam se eu falasse alguma coisa para a imprensa. Depois o homem fez um sinal e alguém atrás de mim colocou um saco em minha cabeça provavelmente para mim não ver o caminho daquele lugar e me enfiaram e me enfiaram na vã de novo. No trajeto houve pouco diálogo entre os que estavam comigo. Ouvi eles dizerem que estavam preocupados pois a criatura poderia surgir em qualquer lugar e que eles não estavam conseguindo antecipar seus passos. Eu comecei a prestar mais atenção na conversa. Um outro disse que a criatura poderia camuflar-se e manipular os eletrônicos para abater suas vítimas. E ainda citou sobre um caso de um adolescente ser morto ao colocar os fones de ouvido e o Sarenhead soltar sua frequência através deles. Eu não obtive mais informações pois um terceiro homem mandou eles ficarem em silêncio caso o contrário iriam ser mortos por quebra de sigilo. Eles me soltaram na fazenda e após alguns minutos o velho fazendeiro veio até mim dizendo que viu uns homens mal encarados se me deixarem lá. Preferi não comentar nada com ele pelo seu próprio bem apenas pediu uma carona até minha casa na cidade. Hoje faz uma semana do ocorrido sei que aquela coisa está solta por aí então tomem cuidado com o que você poderá estar ouvindo principalmente ao usar o celular. agora é a hora dos salves quero mandar um salve para o Sonic para Raposinha Fox 243 outro salve para o Guilherme Barbosa para o Pichu Amigo outro para o Gabriel Prado do Carmo para o Luck Super para o Top Game mais um salve para o Itzkevin para o Christian Henrique e para o JuanPin13 muito obrigada gente espero que vocês tenham gostado e até a próxima do Carmo do Carmo do Carmo do Carmo do Carmo Legenda Adriana Zanotto